Oi gente, aqui é a Polly na Júlia Moda Outlet de Goiânia, Goiás, com peças a partir de R$18,00. É o lojão barato, viu gente, pra nossa amiga sacoleira e lojista de qualquer lugar do Brasil. É aquela loja que eu sei que vocês gostam, é o estilo de loja que todo mundo gosta, porque o preço é baixo de verdade. Eu trago hoje pra vocês vestidos de R$35,00, R$40,00. O preço máximo, gente, é pras peças longas da loja que é R$65,00. Mas hoje 90% do vídeo, porque eu olho tanto de peças aqui pra mostrar pra vocês, a R$18,00, shortinhos diferenciados no Bengalinho, que eu nunca nem tinha visto, a somente R$35,00. Estou com o Ricardo, proprietário. Tudo bem, Ricardo? Olá, tudo bem? Joia, Paula. Tudo joia. Estamos aqui com muita novidade pra nossos clientes, né? Cada dia renovando, toda semana novidade, então nós preparamos umas blusas lindas pra eles. Isso. R$18,00, um short também galinho, também é... Trabalhado tudo com cinto, é... Trabalhado nas botuleiras. Já foca aqui já, que enquanto ele vai falando, vocês vão conhecendo, tá, gente? Porque realmente é impressionante. Nossos shortinhos, todos eles são no Bengalinho, com cinto. Certo. E o tamanho deles é único, Paula. Ele veste o R$38,00 ao R$42,00. Esse é um short saia, também um short saia, bem trabalhadinho, tá vendo? Com cintinho. Eu achei lindo, viu, gente? Olha esse aqui, pra você ver. Nossa. Gracinha. Uma gracinha. Uma gracinha. Lembrando também que as blusas entram também no nosso vídeo de R$18,00, todos tamanhos as blusas. As blusas, eu tenho ela tamanho PMG, dependendo do modelo, eu tenho o GG também. Gente, mas olha, é impressionante falar pra vocês que essas blusas custam apenas R$18,00. Olha essa aqui, que coisa mais linda, gente. R$18,00. Essa aqui tá sensacional. Por R$18,00, eu falo que é aquele preço espetacular. Então, tudo aqui, gente, é muito acessível. Eu vou fazer um tour aqui, tá? Já que a gente tem muita roupa exposta. Tem muita novidade. Hoje, o preço máximo da loja seria pro conjunto e para este macacão, tá? Que é R$65,00, que é o preço máximo, certo? Certinho, é isso mesmo. E olha só, gente, lindo demais, transpassado, mesmo por R$65,00, com essa calça jogger, tá? Assim, um luxo. É um preço especial aí pra revenda, tá? Esse conjunto, super tendência, apenas R$65,00. Ele é maravilhoso, viu, gente? Isso aqui é o Crepe Dunas, perfeito. Apenas R$65,00 também. Esses aqui são os vestidinhos maravilhosos. Isso aqui é o Cedinha? Cedinha, esse é o Crepe Cedinha. Gente, olha que lindo essa peça. Apenas R$40,00. Esse aqui também tá um luxo. Esse aqui é muito chique. Dá aí pra você que trabalha com a moda cristã, mulheres modestas, moda evangélica, né? Tem a manguinha, manga flair, super chique. Essa peça sai apenas R$40,00 também. Esse outro vestidinho, apenas R$40,00. Esses aqui, Ricardo, que eu tô em dúvida. Esse aí é R$35,00. E o Rosinha também, R$35,00. R$35,00. Esse outro aqui, amigo. R$40,00. R$40,00. Esse R$35,00. Isso. R$40,00. Olha que lindo. E R$40,00 o Rosinha também. E R$40,00. Lembrando, Paulo, que todos eles têm tamanhos PMG. Sim. Nós temos que agradar todos os clientes com tamanhos, né? Ah, com certeza. Porque geralmente a maioria dos nossos clientes hoje pede muito tamanho, né? Com certeza. Tem que ter. Ricardo, amei esse aqui. Esse aqui tá maravilhoso. Esse aí com a manguinha flair. Sim. Bem trabalhadinho, né? Isso. Ele pode usar, tomara que caia, ou tradicional também, viu? Certo. Ele sai quanto, Ricardo? R$40,00 ele. R$40,00. Olha que preço, gente. Espetacular. Olha isso. Você vê que espetacular. Eu achei esse aqui muito lindo, gente. E tudo que a gente tá mostrando tem variante de cores? Tem cinco cores diferentes. Nossa. Tem preto, amarelo, vermelho, azul. Gente, já começa a fazer estoque aí já pensando no final de ano, hein? Olha que lindo esse aqui. Maravilhoso. Esse é R$65,00, né? R$65,00 esse conjunto. Certo. Bom, eu já mostrei um mix aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês um mix de blusas, tá? Gente, é um preço diferenciadíssimo. Isso aqui é loucura. Apenas R$18,00. Quantas peças é o seu atacado, Ricardo? De domínio, hoje, Polly, é de 10 peças, viu? Certo. Podem ser variadas a escolha do cliente. Chocada. Pensando bem no cliente, Polly, a gente tenta trabalhar com qualidade e preço baixo, né? Certo. Então, o cliente vai pôr na margem de lucro dele. Nossa, gente. Isso aqui, eu... Nossa, cara, é muito maravilhosa. Gente, só R$18,00 é diferenciado demais. Olha, detalhe. A pessoa que pagar... Soca, por favor, de pertinho. Ó. O cliente que pagar R$18,00 nessa blusa, ele pode vender tranquilamente na cidade dele de R$59,90. Tranquilo. Qualidade excelente. Tranquilo. Gente, o que é isso? É peça de manga longa por R$18,00. É assim, é difícil de encontrar, gente, até na nossa região. É impressionante o tanto que tá acessível. Olha só. Olha essa blusa, que linda. Tem um cintinho. Traspassada. Traspassada. Nossa, ele é muito lindo, gente. A manga dela toda trabalhada, flarezinha. É, gente. Chique demais. E é flare mesmo, viu? Não é? É uma flare de respeito, viu, gente? Maravilhosa. Olha essa aqui, que gracinha também. Então, são peças variadas, com preço espetacular. Olha que linda. Gente, muito acessível. Lembra que eu falei que a maioria das peças que eu iria apresentar aqui era R$18,00? Hoje a gente tá focando bastante, né? Porque são vários modelos, viu, Pauli? São mais de 30 modelos de blusas diferentes. Essa aqui é a mesma que tava no manequim, né? É, a mesma que tava no manequim. E tem várias opções de cores, tá, gente? Olha que linda. Eu tô conhecendo junto com vocês, tá, gente? Eu não olhei nenhuma antes de mostrar, porque eu gosto também de ir olhando juntinho com vocês. Gosta de novidade. Gosto, exatamente. Não, vocês vão ver do outro lado e ela chega aqui do mesmo jeito, né? Não, e fico, assim, impressionada mesmo, né? Porque R$18,00? R$18,00. Nossa. Gente, hoje R$18,00 dá pra gente fazer quase nada. Então, quando a gente encontra realmente aí um fornecedor que tem peças, assim, a esse preço, né? Vale super a pena trazer aqui pra vocês. Olha que linda. Olha que modelo lindo pra vocês. São tecidos variados e são tecidos bons, viu, gente? Esse é o crepe de seda. Isso. Muito gostoso desse tecido. Fresquinho demais. A qualidade dele é 100% boa. Olha que linda. É porque hoje a gente tem que trazer qualidade pro cliente. Não adianta trazer só o preço e não dar a qualidade junto, né, Cora? Com certeza. Exatamente. Então, hoje a gente tá pensando em tudo isso pros nossos clientes. Olha só, gente. É muitas opções, hein? Olha. Muita opção. Olha que show. Na hora que as nossas clientes pedirem o catálogo, ela vai ver que tem mais opções ainda, porque o total de modelos que estamos apresentando aqui não chega nem a quantidade que temos no catálogo. Você tem muita coisa aqui, né, Ricardo? Tem muito modelo. Sempre teve, né? Sempre teve. Hoje nós temos, em média, semanalmente, em média de 100 a 200 modelos semanal. Caramba, Ricardo. É muita coisa. Entre vestido e macacão e blusinhas. Essa aqui, gente, é uma blusa? Pega assim na lateral dela pra mim, Ricardo, porque ela é um pouco difícil. Deixa eu até colocar isso aqui. Ela, pra vocês perceberem como ela é, ela é um pouco difícil de mostrar aqui no cabide, mas assim, isso, mas assim dá pra vocês perceberem. Gente, ela é uma blusa maravilhosa. Com a manguinha flare também. Olha isso aqui. Bem trabalhada. Bem trabalhada. Lembrando que tem PMG e GG, alguns modelos, viu? É, o legal é que você tem grade, né? Bom, nós temos aqui também, essas aqui são as peças, você abre dois aí pra mim? Essa aqui é a linha Plus Size. Isso. Esse é assim. Esse aqui é a linha Plus, né? Qual é a sua grade? É 44 até o número 50. Opa, esse aqui é bem grande, inclusive. Olha que peça linda. Essa aqui sai quanto, esse vestido? Esse, ele sai 45 reais, os Plus Size. Ah, o preço é ótimo. Ótimo. Né? Por ser Plus. Hoje, o cliente que procura muito Plus Size, esse aí dá pra jogar mais de 100% tranquilo em cima. Certo. Olha que lindo esse, gente. E pesado pra caramba. Ótima qualidade. Esse tecido aí, anel premium. Todo forrado esse vestido. Impressionante. E todos, ó, com... Tem esse detalhe do zíper. É um zíper invisível. Invisível. Pra você ver que tem um acabamento excelente. A qualidade desse zíper é muito boa. Porque antigamente a gente tava tendo muito trabalho com esse zíper. Esse é diferente, hein? Então, nós mudamos a qualidade dele. No Poá, aquele clássico. Esse ele é com um cintinho. Um cinto. Lindo também. Olha, gente. Que lindo. Trabalhado no Gripeer. Muito bonito. E quanto? Qualquer um 45? Todos os modelos 45. Uau! Lembrando que tem do 44 ao número 50. Certo. Vá apresentando esse que eu tô arrumando aqui. E esse aqui, ó, é todo no Gripeer, ele. Tamanho do 44 ao 50 também. Olha que peça linda. Lembrando que todos eles têm cinco cores diferentes. Gente, quando você solicitar o nosso catálogo, a nossa vendedora, você pode pedir a cartela de cores também, que ela vai te mandar pra vocês, pra você estar escolhendo. Isso. Olha só, gente. Temos aqui também um outro modelo de Poá, né? Poá é clássico, né, gente? Poá sempre diz pra vocês que vai de janeiro a janeiro. Gente, eu vi aqui modelos variados. Eu tô impressionando que esse aqui é pesado, porque ele é o neoprêmio, né? A qualidade desse tecido é extraordinário. Nossa, gente. Muito bom. Aquele tecido que, inclusive, não marca, tá? Ajuda a valorizar o corpo. Todos, qualquer um até agora é 45, certo? Todos os modelos 45. Olha, e tem assim, desde um vestido básico, um vestido mais elaborado, um vestido com Gripeer, com bordados. Com a pedraria. Lembrando que onde tem os bordados aqui em pedraria, nas pérolas, são cravejadas, não estraga, né? Pode bater na máquina normalmente, que não sai, gente. Pode comprar sem medo. Isso. Agora, pra você que quer aquele vestido diferente, ó, ele tem um pouquinho do ombro à mostra, não muita coisa, mas ele dá aquele ar da graça, né, gente? Fica super bonito. Material também muito bom. É o neoprêmio, muito top esse tecido. É uma qualidade excelente. O cliente vai vestir e não passa transparência, fica perfeito no corpo. Isso, perfeito. Gente, o nosso intuito de vídeo é mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Eu quero que vocês conheçam agora. Vamos pra lá? Vamos lá, já lá. Porque, assim, a loja aqui é grande. Do lado de cá, gente, fica a galera do online, fica a galera do atendimento. E a gente também deixou separado algumas peças aqui pra vocês, tá? Olha, eu tenho todas essas peças aqui agora para fazer a apresentação, tá? E é o seguinte. Vamos lá, gente. Deixa eu passar pro lado de cá. Vou passar junto com vocês e a gente vai falando das peças, tá? Tudo isso aqui é R$35,00. O que a gente tá mostrando? Isso. É variante de cores. Porque é aqueles que vocês viram no manequim que veste muito bem. O legal de ter manequim é isso. Vem passando aqui, Léo. Só pra eles verem as variantes de cores. Passa junto comigo. Ó, gente. É o mesmo que tava lá, tá? Muito bonito. Olha só, gente. Esse aqui tá sensacional, gente. Olha que lindo. Lembrando ele, Paula, que todos eles são R$35,00. Olha o acabamento dessas costuras que é perfeita. Perfeita. Que a gente são bem exigentes. Costura tem que ser bem certinha, retinha. Isso. Tá bonito mesmo. A qualidade do tecido é muito boa. Lembrando que eles têm sim. Olha que lindo. Todos eles trabalhados assim, ó, com esses detalhes. Gente, e tá muito bonito, né? Olha só. Show de bola. Olha as variantes. Nossa, eu estou apaixonada na cor. Olha essa cartela. Vamos mostrar ao vivo aqui a quantidade de cores também. Vamos. Mostra aí. Olha aqui pra vocês verem. A qualidade. A quantidade de cores. As cores é as disponíveis, né? É disponíveis. Nossa, que legal, hein? Tá linda. Tá bem viva as cores. Tá. Realmente. Muita cor bonita. O cliente pode estar pedindo um catálogo pra nossos servidores. Gente, as meninas que ficam do lado de cá... Vai passando assim, Léo. A galera que fica do lado de cá é as meninas que fazem o atendimento. Mas eu acredito que elas ficaram com vergonha. É verdade. Tudo escondeu. Tudo escondeu. Mas é uma equipe grande, viu? Olha só, gente. Ai, eu achei lindo esses com cinto. Então eu achei super barato, né? Porque com o cinto de 35... Olha a qualidade desse cinto. Pois é, né? Muito boa. Muito boa mesmo. E quem tá aí do outro lado sabe do que a Poli tá falando, né, gente? Geralmente, todas as peças assim que tem o cintinho já tem outros valores. E aqui é preço tabelado, preço único de 35, né, Ricardo? Eu pensei o quê? É chamar o cliente até nós, né, Poli? Porque você agrada o cliente com um acessório a mais e ele vai o quê? Vai gostar, vai pedir o catálogo, vai ver que as nossas peças são muito boas. Sim, com certeza. A qualidade é top, né? Então, a gente pensa nisso aí pro cliente também, né? Com certeza. Ricardo, envia para todo o Brasil? Todo o Brasil. Transportadora, correio, jadilogue. É a preferência do cliente. Certo. As expressões dele. Certo. Então, hoje a gente procura a melhor forma pro cliente pra... Tá procurando um frete mais barato, pra tá ajudando ele também, né? Isso. E quantas peças mesmo é o atacado? Pedindo mínimo de 10 peças variadas. A escolha do cliente. Certo. Não tem importância, não. Ele pode comprar a grade fechada, ele pode comprar um P ou um M, tanto faz. É do jeito que ele quiser. E tem mais uma coisinha. Você tem loja na região da 44, porque visando que nós estamos aqui na loja, que é um centro de distribuição, mas é coisa de três minutinhos de carga, gastamos um minuto e pouco. Hoje estamos aqui só num depósito aqui, que dá um metro de 450 metros. Ah, então hoje a sua loja se estabelece aqui mesmo. É, eu tava com a loja lá e aí não tô mais não. Só tô aqui agora. Aqui é ótimo. Aqui é porque a preferência nossa era trabalhar só com online. Certo. E como a gente tá do lado, é 44, os clientes, tá vindo aqui, você tá gostando bacana. É do lado, gente. Atravessou ali a... A ponte. A ponte, você tá dentro da loja. Dentro da loja. Né? Então é isso aí. Eu vou deixar pra vocês agora na descrição tudo relacionado ao lojista, tudo que eles me passaram, eu deixo lá pra vocês. Vou deixar também um link pra facilitar. Vocês vão clicar, ser direcionada pra equipe de vendas. A galera que é grande no atendimento, vocês vão ter um atendimento excelente. Lembrando que toda semana tem novidades aqui na loja, sempre fresquinho, com o melhor preço pra vocês. Eu trago sempre as melhores lojistas e as melhores oportunidades, tá? Ricardo, foi um prazer estar aqui. Parabéns. Tanta coisa linda que a gente viu dessa vez, hein? Ótimo, né? E com preço excelente. Muita coisa bonita. Sempre agada no cliente, né? É isso mesmo. Ele tem que estar sempre antenado nas novidades, né? É isso mesmo. Capricha no like, se inscreva no canal e me acompanhe também nas outras redes sociais. Agora é com vocês. Corre pra cá e garanta suas compras. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.